Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Jorginari, mais uma vez pessoal, pra dar uma dica pra vocês, sensacional, jogo grátis, né, que era pago, mas por pouquíssimo tempo tá de graça na Steam. E o jogo em questão pessoal, é este aqui ó, Blade Blast Zone Tournament, né, Blast Zone Tournament, né, vamos falar direitinho que é melhor. Gente, este jogo aqui lembra muito o jogo Bomberman, pra quem lembra do Bomberman, do Super Nintendo e tal, gente, dá uma olhadinha aí depois, eu até tirei o áudio aqui, né, mas ele é bem bacana e tal, mas as análises são ligeiramente negativas, mas aí conta pra vocês aí como mais um jogo na biblioteca, né. Ele não tem cartas colecionáveis, ele é multijogador, jogador online, tela compartilhada, tem conquistas, tudo. E pra vocês terem esse game aí pra sempre na conta de vocês pessoal, basta vocês colocarem aqui jogar agora, vai tá aqui pra vocês, né, depois clica em instalar o jogo e automaticamente já vai tá na conta de vocês aí, tá. Como apareceu aqui sucesso, agora está registrado na sua conta. Não precisa instalar se não quiser, mas já vai tá lá. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó, Blast Zone Tournament, já tá aí, é só instalar, vai ficar pra sempre pra vocês aí. E é isso, tá bom, gente? É muito importante que vocês deixem um gostei e comentem aí se tá dando certo todos os tutoriais de jogos grátis que eu tô gravando pra vocês, até pra eu saber que tá tendo um retorno positivo de vocês. Espalhem pros amigos, compartilhem nas redes sociais, mandem o link pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, por tudo, gente, tá. E é isso, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho pra sempre receber a notificação de vídeo novo e eu fui. Valeu, galera, aquele abraço. Quem quiser me adicionar, o meu perfil na Steam é esse aqui, ó, gente. Steamcom.nv.com.id barra Thiago Jorge Loutor 2, certo? Tá silvando a resolução, quem quiser aí, todos aí serão muito bem-vindos, eu aceito todo mundo, tá bom? E é isso, gente. Aquele abraço, uma ótima noite ou um ótimo dia, boa tarde, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo aí. E até a próxima. Valeu! E aí